A minha região da minha cabeça deve ser toda fudida. Não, a região da sua coluna é fudida. É? Faz isso cuia, ele também gostei. Não, o Igor vai ser complicado, porque... Ixi... Ah... Ele é diferente em você, de você. O Igor tem muita coisa do passado, muitas relações do passado que acabam afetando ele, e é uma exposição pesada a ser feita. É... Cara... Então depois fala off, que eu quero ouvir depois. É, porque envolve o lado amoroso dele, e muita questão familiar ainda em trave, precisando ser resolvida, e o que pega toda a região da coluna, que pega daqui pra cima. Então, cara, às vezes, assim, do estômago não é o teu problema, mas você tem que tomar muito cuidado com coisas que queimam, ácidas, ou possível hernia de ato que venha a surgir. Tá? Refluxo, mas isso advém de crises nervosas, na verdade, crises nervosas por pensamentos nervosos. Ou seja, eu preciso resolver um negócio, eu preciso resolver um negócio, eu não sei como resolver um negócio, e o cara me deixa em paz que eu não aguento, eu não quero resolver nada hoje. Às vezes tem momentos certos pras coisas serem resolvidas, e isso te afeta. Você não gosta de pressão, você não gosta de cobrança, e as cobranças batem na sua porta, cara, e fica difícil sair. Então te causa um mal. E isso tá nessa região do teu força-sensação. Quantos flows tu já assistiu, cara? Nenhum. Cara, assim, eu não falei nem pra tu, moleque. Eu fui no... Eu tô correndo atrás, eu falei, na verdade, que eu tô indo nos médicos, eu quero começar a fazer um exercício, né? Sim, sim. Então, um dos médicos que eu fui, era um... Como é que é o nome, caralho? Esqueci. Mas enfim, cuida do... Gastro. É, fui no gastro. E a mulher lá falou que a gente tá tratando refluxo de fato. Ah, é? Tá ligado? É, mas no teu caso, pega a coluna, cara. E assim, você pode vir a ter problema sério de coluna. Então toma muito cuidado, porque você tem uma mancha preta que pega do estômago até a nuca. E essa energia tá travando você. Não só travando a coluna não, cara. Mas travando os seus problemas. Travando a questão de eu quero resolver alguma coisa, mas meu emocional não deixa. Chega uma hora que a gente fica cansado emocionalmente de resolver as coisas e deixa a coisa, às vezes, meu, que se dane. Dessa bola de neve, vai descer a montanha e uma hora eu vou resolver, entendeu? Deixa. E isso tá te travando. Às vezes a gente acorda com vontade falando vou resolver minha vida hoje. Mas isso te prejudica. Tá? E isso te trava. Então você pode vir a ter problema sério do estômago nesse sentido, de ter refluxo, mas por causa de ansiedade, não de um algo físico que esteja lá. Garganta também pode vir a te pegar. E isso pode afetar a sua possibilidade de comunicação. Ih, caralho. Normal. Mas, de novo, é só uma energia que tá em cima. Não é algo que vai se materializar. Ela pode ir sumindo de acordo com o andar da sua vida. De novo, são energias que são geradas de nós para nós. Tá? Então ela sai de mim e me mostra o que tá acontecendo. Então eu vejo esses pontos de energia e eu consigo fazer um diagnóstico superficial, porque eu não conheço você. Mas eu pré-determino essas condições de existência. Então nessa situação que é o real hoje do monarque, eu consigo ver o que tá com ele. Espiritualmente falando, junto, nota-se a presença desses seres. Por quê? Quando a gente tem essa vulnerabilidade, seja do estômago, ou da coluna, ou do pulmão, faz com que o corpo de energia fique com brechas, ou buracos. É como se fosse o corpo áurico, beleza? Corpo o quê? Áurico. Aura. Você quer sentir a sua aura? Hã? Quer sentir a sua aura? Dá pra sentir minha aura? Dá, eu vou te ensinar depois. Tá bom. Beleza. Pra você ter uma noção da existência desse corpo de energia ao seu redor. Quando a gente fuma, qual é o ponto de energia que fica vulnerável? Nosso pulmão. Porque você está prejudicando ele, e ele vai perdendo força. Porque você tá colocando uma substância dentro dele. O ponto de energia dele vai enfraquecendo. Qualquer obsessor que estiver passando aqui, ele vai ver que você tem uma vulnerabilidade naquele órgão. E o que ele faz? Ele se aproxima de você, e segura o teu pulmão. Na hora que ele segura o teu pulmão, você começa a tossir e começa a ter um problema respiratório. Ele fragiliza o órgão. E você vai pro médico, e o médico fala, você tá com pneumonia. Beleza? O que eu vou tomar? Te dá os remédios. E você não sara, não sara, não sara. E não sara. Você não sai daquela condição. Porque o teu órgão é incapaz de ser sanado naturalmente pelo seu corpo. Como a gente viu no começo. Então ele vai enfraquecendo constantemente. Porque tem um acesso de uma energia. Lembrando, existem doenças físicas reais, emocionais e mentais. Ponto. Em contrapartida, existem as questões espirituais. Então eu sempre olho o que? O seu físico, o seu mental, o seu emocional. Eu não julgo você por ter um espírito do seu lado primeiro. Não. Eu vou analisar quem é você primeiro. Para depois ver o que pode estar espiritualmente te fazendo mais. Tchau. 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 Tchau.